Muito bom dia, paz do Senhor Jesus! Somente o Espírito Santo pode nos fortalecer, derramar da sua graça, da sua misericórdia sobre mim e sobre você. E eu tenho uma palavra poderosa para você no dia de hoje. Você vai sair hoje para trabalhar, para ir para a escola, para fazer seus serviços cotidianos de outro jeito. Porque hoje Jesus vai iluminar os seus caminhos. Hoje você vai ver como é que Jesus trabalha. Ele tem tudo planejado para você, para os seus filhos e para os seus netos. É poderoso. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. Compartilhe com sete amigos para que ouçam essa palavra. Quero trazer essa palavra hoje para você. Primeiro, vamos começar com provérbios de número 16, versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós achamos que o nosso coração nos dirige em segurança. Não, é Deus que guia os nossos passos. Ele já tem tudo planejado para nós. Porque é o Espírito Santo que nos guia. E eu quero explicar essa palavra para você agora. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Por mais que na nossa mente nós queremos fazer algo, temos que pedir orientação a Deus, para Ele guiar os nossos passos. Ele vai nos guiar. E Ele já tem tudo preparado. Só cabe a nós seguirmos o mapa. É tremendo isso aqui. Vamos lá. Gênesis, capítulo 46, versículo 1 ao 6. Eu quero falar sobre Jacó. Jacó está com 130 anos. Para ele, o seu filho já está morto. O seu filho, predileto, já não estava mais no seu meio. Estou falando de quem? De José do Egito. Só que tudo é por Deus que planeja. Vem uma fome e uma seca sobre o Egito, sobre Canaã, sobre o mundo. E Jacó se vê obrigado a ir no Egito comprar alimento. E ali ele tem a grata surpresa de saber que o filho dele está vivo e é governador do Egito. Olha o que Deus faz. Tira o homem de um lugar, o transporta para outro, para que o seu povo não morra, para que o seu povo não seja destruído. E ele levantou José no Egito, para agora o seu pai ir encontrá-lo. E José chama-o para habitar-la. Tem até uma cidade chamada Gozem. Uma cidade ao qual Deus preparou para o seu povo. Tremendo. Deus tem tudo preparado para mim e para você. Agora, como José, com 130 anos de idade, vai deixar tudo aquilo que ele construiu, por mais que a seca, o deserto, que nada floresce, a fome, ali está. Ele precisa buscar a presença de Deus. E ele busca a Deus. Eu vou ler para você. E partiu Israel com tudo o que tinha. E veio a Barceba e ofereceu sacrifícios a Deus de Isaac e seu pai. Sempre que os homens de Deus iam para outro lugar, eles faziam uma oferta a Deus. Levantava um altar. Aí Deus aparece para ele e fala. E falou Deus a Israel em visões. Ele teve uma visão. É por isso que nós temos que pedir para Deus, Senhor, dai-me discernimento de espírito. Dai-me visão aberta para que eu possa ver, Senhor, o que acontece no sobrenatural. O que eu possa ver quando vem uma pessoa. O que essa pessoa quer comigo? Jesus tinha este dom. Só de ele olhar para nós, ele já sabia o que passava no nosso coração. O nosso coração é a nossa mente. É onde está a razão, a lógica, o certo e o errado. É ali que está que está toda a nossa profundidade. Quer saber? É só buscar. Pedir a Deus que ele vai te mostrar e você vai tirar as escamas dos seus olhos e ele vai te mostrar quando chegar uma pessoa na sua frente. Agora, Deus aparece para ele em visão na noite e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, Eis-me aqui. Qualquer dia eu vou trazer uma pregação para você, uma palavra sobre Eis-me aqui. Tremendo isso aqui, não é? E disse, Eu sou o Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito porque eu te farei ali uma grande nação e descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir e José porá sua mão sobre os seus olhos. Então levantou Jacó de Barceba e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai e seus meninos e suas mulheres nos carros que o faraó enviara para o levar. Você prestou atenção numa palavra aqui? Não temas descer ao Egito e a outra eu estarei contigo. Jesus está falando para você não temas eu estou contigo. é eu que te ajudo é eu que te fortaleço com a destra da minha justiça. Durante 400 anos 430 anos Deus preparou aquele povo no Egito eles foram separados no Egito para não se contaminarem com o povo cananeu. Deus preparou uma nação a menor de todas mas Deus os amou assim como nós somos pequeninos nós somos como grão de areia nós somos o bichinho de Jacó mas Deus está falando para você eu estou contigo eu tenho projeto para você para os seus filhos e para os seus netos somente ande em obediência em submissão em reverência a mim e a minha palavra no nome de Jesus eu quero que você receba esta palavra no dia de hoje quero orar por você agora ó Senhor e meu Deus em nome do Senhor Jesus assim como o Senhor Pai Santo Deus adorado se revelou a Jacó dizendo não temas que eu estou contigo e eu descerei contigo e estarei com você em todos os momentos eu peço Senhor que aonde essa pessoa for em qualquer lugar em qualquer buraco Senhor que o Senhor esteja com ela em o nome de Jesus manifesta tua glória manifesta teu poder assim como o Senhor falou para Jacó que o Senhor estaria com ele que o Senhor iria com ele Pai que aonde ele a sua família e ela for o Senhor esteja através do seu Espírito Santo os guardando os protegendo livrando-os de todo mal e os abençoando é o que eu te peço agora cobre-os com o sangue do teu filho Jesus Cristo Pai em o nome de Jesus Amém quero orar agora o Pai Nosso neste dia que você tem um dia abençoado não tenha medo de descer ao Egito aos Estados Unidos à Europa à Ásia não Deus está com você em qualquer lugar através do seu Espírito Santo nunca se esqueça disso vamos orar ao Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos de todo mal porque do Senhor é o reino o poder a honra e a glória agora e para todos sempre e todos digam amém a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a gloriosa presença do Espírito Santo lhe abençoe e o guarde tenha um bom dia hoje no nome de Jesus tenha um dia abençoado bom dia se você gostou do nosso vídeo inscreva-se no nosso canal dê um like e compartilhe com os amigos do nosso